A gente começa com o Rio Debate de hoje conferindo por ordem alfabética a agenda dos candidatos a prefeito de João Pessoa. O candidato do Progressista, Cícero Lucena Tarde, tem reunião com apoiadores e faz uma carreata nas ruas da cidade. À noite participa de reunião com apoiadores. O candidato do Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartacho, à tarde, tem reunião com apoiadores e uma caravana no bairro do Timbó. À noite participa de reunião com apoiadores. O candidato do Partido Liberal, Marcelo Queiroga, à tarde, grava para o Guia Eleitoral e para as redes sociais. Depois participa de atividade em bairro na Zona Leste. À noite tem reunião com entidade religiosa. O candidato do Podemos, Rui Carneiro, à tarde, faz panfletagem e adesivagem em Mangabeira. À noite participa de reunião com apoiadores. O candidato da Unidade Popular, Iura Ezequiel, à tarde, visita e faz caminhada ao Parque Municipal do Cuiar.